Eu já ouvi falar que olheira é cansaço, é isso mesmo? Ou então, Thalita, já passei todos os cosméticos e não melhora a minha olheira. Tem cosmético que melhora orelha? Por que a minha olheira tá sempre aqui? Vamos conversar sobre olheiras no canal hoje. E aí, meu povo, minha pova, tudo bem? Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Thalita Rodrigues, eu sou esteticista, especialista na área da cosmetologia e sempre trago referências pra vocês aqui. Então, tudo que eu tiver de pesquisa vai estar aqui embaixo pra vocês no box de informações. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre olheiras. Vocês têm me pedido esse tema e eu acho que é legal a gente entender o que faz a olheira acontecer. Por que que ela existe? Podia não existir, obrigada, né? Mas é importante a gente entender isso, porque é aí que você vai descobrir se a sua olheira tem solução ou não. Se adianta você passar um cosmético ou não se só tá gastando dinheiro. É possível. A gente já vai descobrir. Então, primeiro eu vou comentar com vocês um pouquinho quais são os motivos, porque nós não temos só um tipo de olheira. É, então já complica. E o que dá pra fazer com cada um desses tipos. Quais são as possibilidades de tratamento, seja em casa ou em cabine com algum profissional. Vou contar um pouquinho melhor pra vocês. Então a gente vai começar pelo primeiro tipo, que é anatômico. Aí você vai falar, obrigada, não estudei anatomia. E daí, o que que eu faço com isso? Calma. A gente vai entender que estrutura óssea altera o seu rosto, altera a sombra que provoca no seu rosto. Então este ossinho aqui, ó, que você consegue pôr a mãozinha, tá vendo? Esse aqui, pertinho da sobrancelha, conhecido como supra-orbitário, ou mesmo nós temos a glabela aqui em cima. A gente não precisa se aprofundar. Só pra gente entender que essa estrutura, ela pode ser um pouquinho mais protusa, mais proeminente. E ela faz uma sombra. Você consegue descobrir isso se você colocar uma luz em cima de você e uma luz na frente. Você já vai conseguir perceber se essa sombra, de fato, escurece mais essa área. Parece, provavelmente isso é um dos motivos dos quais tá escuro. Tem o que fazer com esse tipo? Não tem. O que dá pra gente fazer pra suavizar? No momento que você tá pensando, obrigada, já vou sair do vídeo, falou, valeu. Calma, porque você pode ter um outro tipo, tá? Dá pra gente melhorar. Não vai embora. Já pode curtir esse vídeo, se você tá gostando. A ideia, basicamente, é que a gente entenda que a luz é uma coisa que altera, né? As sombras do nosso rosto. Então, claro que dá pra melhorar se você quiser vir a fazer algum preenchimento e tal, mas eu já vou entrar nisso pelo segundo tipo. E aí eu explico melhor o que isso significa, tá? Mas, basicamente, a sua anatomia altera a sombra e aí ele fica mais escuro, tá? Esse é o primeiro jeito de ter olheira. O segundo tipo também envolve anatomia, mas ele tem como a gente misturar um pouquinho aí uns gingado pra gente melhorar. Tem cosméticos pra isso e tudo mais. Pele fina. A nossa pele do orbicular, a nossa pele dos olhos, é uma pele muito molinha. Ela tende a ser, na verdade, uma das peles mais finas do seu corpo. O que significa que é muito provável que a gente tenha ali, né? Uma perda de elasticidade, a pele vai ficando mais molenga. Sabe o que a gente fala? Molenga, essa é a ideia. Ela vai ficando mais caída. A gente perde também músculos, gordura. Na verdade, é mais gordura. Mas a gente perde esse espaço. Então, vai caindo, de certa maneira. E se você tiver uma profundidade aqui do lacrimal, que lacrimal aqui é onde a gente chora, né? O buraquinho do choro. Se você tiver uma profundidade nessa área, a tendência é que provavelmente você tenha mais profundidade. Então, vai implicar o fato da pele ser muito fininha, deixar mais flácida. Se você já tiver essa profundidade, ela também pode gerar essa sombra semelhante lá ao primeiro tipo. E aí, se não bastasse esse conjunto, nós temos essa área muito vascularizada. O que significa que tem muitos vasinhos ali presentes. Então, é mais fácil da gente enxergar essa coloração. Ele pode gerar um escurecimento, geralmente mais arrocheado. Porque tá baseado na sua vascularização, né? Na coloração que provoca pela corzinha dos vasos mesmo. Além disso, pode ser o contrário. Pode ser que você tenha mais bolsinhas. Olhos como os meus. Os meus tem bastante bolsinha. E quando a bolsinha tá mais inchada, você também ganha um pouquinho de desenho como uma olheira. A gente pode fazer um vídeo mais específico sobre bolsinhas nos olhos e o que fazer. Porque dá pra aprofundar. E aí, eu acredito que também é bom a gente conversar sobre o que você come. Quantidade de sal, quantidade de água que você toma. A gente vai pra outro caminho. Mas, basicamente, esse segundo tipo de olheira, que tá mais ligado, então, com a pele muito fina, coloração. Então, vocês já devem ter ouvido falar nos cosméticos com cafeína. Cosméticos geladinhos, que tem o objetivo de aumentar ali, deixar a temperatura, na verdade, né? Mais fria. Não aumentar, diminuir. Diminuir a temperatura. E aí, você vai diminuir os vasinhos ali presentes. Você vai fazer uma vasoconstrição, que nós chamamos. Você vai diminuir um pouquinho a circulação local. E ele vai ficar mais claro, com certeza. Porque, de fato, estimula essa área a diminuir a circulação. Então, cosméticos com cafeína são muito indicados nesse caso. E como que você vai perceber isso? Se, geralmente, ela puxa pra um lado mais arrocheado. Se você percebe uma pele muito fininha. Muito mesmo. Ela tem uma caída, sabe? Você percebe? Ela é muito, né? Flácida. Se eu não me engano, tem até alguns cosméticos hidrogéis, assim. Eles são geladinhos. Você pode colocar na geladeira. Ou outros, vem com um formato arredondadinho. Pra você passar, eles são mais geladinhos. Esse é o objetivo deles. Mas, já em cabine, você poderia fazer laser, por exemplo. É muito indicado nesse caso. Ele também consegue dar uma diminuída ali, né? Muitas vezes, nessa vasodilatação. Esse sangue que tá ali presente. Além disso, é muito comum as pessoas fazerem preenchimento nesse caso. Então, já conversamos um pouquinho mais sobre preenchimento aqui no canal. Vou deixar no card pra vocês. Mas, muitas vezes, o preenchimento com gordura ou com ácido alurônico traz ali, né? Um pouquinho de pele pra cima. Ela não tá tão funda, né? A pele não fica tão pra baixo. Porque, de novo, tem um pouco a ver com a anatomia, tá? Mas, basicamente, é trazer um pouquinho de preenchimento. Que é essa gordura que a gente perde com a idade. Tensão da pele, né? O colágeno, a firmeza. Então, muitas vezes, como ela tá caidinha ali, você preenche. Ela sobe e dá um efeito mais harmonioso pro tom de pele. Se é o que você busca. Terceiro e último motivo do qual teremos olheiras possíveis. Olheiras? Tá pensando... Jesus, Thalita. Não imaginava que eram tantas. Então, temos aí a que é mais falada. A genética, querida. Que a família entrega pra gente. Pode acontecer de você ter, de fato, por genética. Aí, você tem um escurecimento dessa região. Muitas vezes, você também pode ter algumas reações alérgicas. Observa se esmaltes não te costumam dar uma certa alergia nos olhos. É comum. Ou mesmo se você tem algum tipo de eczema, sensibilidade. Vai ganhando coloração nos cantinhos. Isso tá muito ligado, né? A, de fato, uma reação do seu corpo. E ele pigmenta. E aí, nesse caso, é super fácil da gente controlar melhor, digamos assim. É muito mais possível de fazer em casa. Porque essa todo mundo meio que pode ter, digamos assim, né? A gente pode acontecer até temporária. E aí, é protetor solar. Mas, assim, em peso. Eu imagino que vocês já estejam, Thalita. A gente já entendeu que protetor é importante. Mas deixa eu te contar que os filtros físicos, nesse momento, talvez sejam os mais indicados. No caso, tanto do dióxido de titânio, óxido de zinco, são possíveis ingredientes pra esses filtros. Até os que têm óxido de ferro, que são os com cor, costumam fazer ali uma proteção maior. Porque até o óxido de ferro, ele, na verdade, vai ser uma barreira pra luz visível também. Então, sim, passamos protetor nessa região pra evitar pigmentação. Que ela pode piorar em contato com o sol. Então, o sol, nessa hora, como sempre, ele pode intensificar manchinhas que a gente já tem. Mas aí, você pode estar se perguntando, Thalita, e se eu tenho essas manchinhas por causa da genética e ela pigmenta mais com o sol? É só protetor solar? Você pode entrar com alguns produtos clareadores, alguns ácidos clareadores. Já conversamos aqui no canal sobre ácidos. Você poderia entrar com alguns mais gentis, como o ácido mandélico, o ácido azelaico. E até ir pra alguns um pouquinho mais intensos, que são mais despigmentantes. Alfa-arbutin. Algumas pessoas gostam da hidroquinona. Eu, particularmente, não gosto muito. Niacinamida. Amo. Vitamina C. Amo. São mais hidratantes. Também são clareadores. Talvez até um ácido retinóico, se for uma idade mais avançada, seja bem legal. Então, uma idade madura, em cima de 40 anos, já é bem interessante. Então, tem algumas possibilidades de clareadores, que a gente geralmente recebe a recomendação do dermatologista e faz uso em casa. Mas a vitamina C e a niacinamida são super seguras. Tem vídeo aqui no canal de todas elas. E eu vou linkar pra vocês aqui em cima. Mas, então, só pra gente fechar esse entendimento, lembremos sempre que nós temos vários tipos de olheiras. Lembra? A gente tem a de sombra, por causa da anatomia. A gente tem por causa da pele, de fato, por ela ser mais fina. Então, dá pra ver a coloração. Pode ter uma profundidade ou uma bolsinha. Então, muito disso também é um pouco anatômico. Mas, com o passar dos anos, isso aparece mais, porque a nossa pele vai ficando mais flácida. A gente vai perdendo gordura. Então, com a tendência mesmo é a gente ficar com uma certa profundidade. E a terceira, não menos importante, é de fato a coloração. Provocada por uma coloração, que pode ser genética, pode muitas vezes ser provocada pelo sol. A gente tem que ter um cuidado com algumas alergias. Prestar atenção se você não tem mais reações alérgicas nessa região. E elas escurecem. Então, só pra gente recapitular, tem essas três possibilidades. E eu contei pra vocês aí durante o vídeo que dá pra gente fazer. Antes de você fechar esse vídeo, deixa eu te contar que eu vou responder comentários de vocês da semana passada, aqui com certeza. E já te encorajo a comentar nesse vídeo, porque quem sabe eu não respondo o seu comentário na semana que vem. Respondendo comentários dos últimos vídeos... Cheque! Hoje eu trouxe pra vocês um comentário primeiro do vídeo de segunda-feira, que foi o nosso vídeo. O comentário da Annalie foi no vídeo sobre cicatriz antiga. Cicatriz antiga muda? Eu deixo pra vocês aqui no card e sempre aqui embaixo no box, tá bom? Dá uma olhadinha aqui se não tiver aqui em cima. E a Annalie mandou. Thalita, boa tarde. Qual a sua opinião sobre microagulhamentos para cicatriz? Ou sobre a cicatriz? Beijos! Annalie, eu amo, eu adoro microagulhamento, acho um procedimento incrível. Já falei sobre ele aqui no canal, vou deixar pra vocês aqui e no box. Mas, o que a gente tem que tomar um cuidado, tem que ter um carinho? Muita gente faz o microagulhamento em casa e ele tem muitos riscos, né? Esse é um procedimento que tem muitas contraindicações e muitos riscos. Então, é muito importante a gente fazer o microagulhamento com um profissional, tá bom? Mas eu amo. O microagulhamento promove uma renovação celular muito interessante e ainda permite que entre mais ou permeie melhor os cosméticos que são aplicados depois. Então, é super legal e pode reagir super bem pra nossa cicatrização. Já no vídeo de quinta, a gente falou sobre o CeraVe, um hidratante que pode ser usado no corpo e no rosto, de ácido hialurônico. E aí vem o comentário da Adriana. A Adriana falou, comprei do rosto pra experimentar e amei. Talita, posso misturar com algum óleo pra pele madura? Tenho melasma controlada e faço uso de ácidos. Eu amo óleo e gostaria de começar a usar, mas fico perdida com tantas opções de óleos e na dúvida se posso usar algum por causa dos ácidos. Te achei há pouco tempo, estou adorando vocês e suas resenhas. Muito obrigada, Adriana, pelo carinho. E aqui no canal a gente tem uma playlist de óleos, se você quiser dar uma olhada. Mas eu posso já te recomendar de óleos fechados o óleo de rosa mosqueta, que é um dos meus óleos favoritos vegetais. E ele é um óleo para pele madura. Não tem perigo você fazer uso dele na sua rotina, uma vez que você usa ácidos. Mas prefira usar o seu óleo no dia que você não está usando nada pra tratamento, né? Nada pra um ácido de tratamento, vamos chamar assim. Não teria problema você misturar, muito provavelmente, mas eu prefiro não misturar, tá? Muitas vezes a gente não sabe se pode potencializar ou piorar. Tem que estudar bem os cosméticos que você está usando. Então eu diria que você pode colocar o seu óleo no hidratante mesmo, uma vez, duas vezes na semana, até mais se você quiser, tá? Eu prefiro usar à noite, mas pode usar durante o dia. Eu acho mais confortável o óleo vegetal à noite. Mas aí você fica à vontade, pode pôr uma, duas gotinhas no seu hidratante, aplicar, faz uma massagem gostosa e vai dormir. É um óleo, o nosso ácido retinórico natural. Eu amo, amo e acho que você vai amar também. Pra mim, a melasma é incrível. Claro que vai ter nosso abraço, mas me conta já aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Você gostou do tema da gente falar sobre olheiras? E eu posso trazer mais esse assunto se vocês gostarem, tá bom? Espero você no próximo. Tchau! 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 Tchau!